Olá, belíssimas! Olá, belíssimos! Jesse Figueroa, mais uma vez, aqui no meu canal Gringa Dança, onde você vai encontrar conteúdos relevantes para desenvolver sua dança, dança oriental, dança do ventre, diretamente aí em casa e gratuitamente. 20 anos de experiência, centenas de mulheres passando em sala de aula, online e presencial, e agora você tem essa grande oportunidade de apenas ficar aqui comigo e, desde já, se inscreva se está interessado nesses conteúdos. Dando continuidade à nossa série de capítulos sobre o vinho, que era um movimento sinuoso a partir de uma transferência, certo? Então, primeiro vamos começar pelo começo. Hoje, obviamente, eu vou evoluir, vou progredir nesse conteúdo. Se você quer começar do comecinho, clica aqui no card que vai aparecer em cima para você, então, estar alinhado com as informações. Mas passarei de uma maneira sucinta aqui para todo mundo estar junto nessa caminhada. Vamos começar posição oriental, um pezinho na frente. Esse pezinho na frente não tem peso, o peso está na perna de trás, está me segurando. Logo, eu vou transferir, vou me apoiar, vou trazer a perna que estava na pose, vou me apoiar para liberar, sim, trocando, então, a pose com a outra perna. E, dessa maneira, eu tenho uma transferência de uma perna para outra. Agora, super importante você sentir isso no seu corpo, entender do que estamos falando. Pois bem, agora a gente podia transferir fazendo um sinuoso, um desenho com um quadril. Primeiramente, a gente fez uma meia-lua e transferia. E aí você tem, então, a playlist para fazer direitinho a aula completinha. Também colocamos um floreio. Quando transferia, relaxava a perna e acabou começando a acontecer o nosso ovinho. Agora, então, vamos colocar um novo sinuoso que você já sabe, também foi explicado aqui nesse canal, que é o infinito para cima, um balanço, sim, ou balanço, como a gente chama, balanço, que traz o quadril por cima. Então, vamos lembrar o movimento, vou deixar a minha base aberta apenas para deixar mais claro o movimento no quadril e focar apenas nele. Eu vou estar de um lado, com o quadril relaxado, alinhado, horizontal. Logo, eu vou transferir para a outra perna, trazendo ele por cima e chegando novamente no ponto zero. Subiu, relaxa, neutraliza. Subiu, relaxa, neutraliza. Eu falo que essa perna que está com o peso, ele joga a bola para cair aqui, sabe a bola de basquete? Então, é por cima que ela vem, tá? Fazendo isso de uma maneira constante, você tem o infinito para cima, perfeito? Agora, vamos colocar isso na configuração que estamos trabalhando agora, que é essa transferência a partir da pose e com o chutinho também faremos. Então, vamos começar na pose. Eu vou transferir o peso com esse balance, subindo o quadril, para logo voltar no ponto zero com a pose trocada no pé, certo? Então, o pé que está relaxado, ele vem. Eu transfiro o quadril por cima. Quando termine o movimento, perceba que já aconteceu a pose com o outro pé. Relaxei o outro pé, tirei o peso desse pé. Sobe, pose. Sobe, desce, pose. Sobe, relaxa para pose. Sobe, relaxa para pose. Sobe, relaxa para pose. E chegou. Muito bem. Está gostando até aí? Está interessante? Quer saber mais? Obviamente, quer saber mais. Então, curta esse vídeo, apoie esse canal, que é totalmente gratuito para você aprender a verdadeira dança do ventre aí em casa. Vamos continuar, então? Vamos aproveitar que chegamos com a perna livre e estendemos levemente na diagonal contrária. Trago, obviamente. Ó, é importante esse movimento aqui. Trazer a pose para começar a mexer o quadril. Mexi o quadril, cheguei na pose, relaxei. Porém, trouxe na pose para sair para o outro lado. Chutinho. A gente chama de chutinho, mas é apenas modo de linguagem, né? Não é para você chutar. Traz. Sobe, desce, relaxa o pé, volta na pose. Sobe, desce, relaxa o pé, volta na pose. Por que que estou fazendo questão de falar desse volta na pose? Porque se não, eu vou querer sair com o quadril aqui. Aí já vou começar a tirar a característica do movimento, que é sinuoso no quadril, com uma sutileza no pé, sim? Não é uma base aberta. Então, ficou infinito, chutinho, volta. Infinito, chutinho, volta. Movimento lindo. Olha como a gente começou cinco minutos atrás e como terminamos com esse movimento lindo. Braços abertos, começa com a diagonal baixa para ficar acostumado à extensão dos braços em linha. Porque se subimos o braço muito cedo, antes de ter uma consciência real, provavelmente você vai acostumar com o braço quebrado. Isso depois, quando vir acostume, é bem mais difícil tirar, sim, do seu inconsciente. Você já vai ficar com os braços aqui. Então, extensão diagonal baixa e com o tempo, quando você já está com o seu quadril super confiante, vai subindo o bracinho, prestando atenção a não murchar, tá? Vamos fazer com música! Vamos fazer com música! É isso, belíssimas, tensos, belíssimos! Espero que tenham gostado. Te espero no próximo vídeo. Fica atento aqui, ativa o sininho para receber as notificações e estar por dentro de todos os conteúdos. Beijos e até mais!